Você já parou para pensar na importância de um tribunal disponibilizar seus julgados em outros idiomas? Em um mundo globalizado, as decisões de um país podem impactar outros e, por isso, compartilhar esse conhecimento permite, por exemplo, que a comunidade internacional compreenda melhor a justiça do país. Serve de referência jurídica para tribunais ao redor do mundo, facilita a cooperação jurídica internacional e contribui para a promoção dos direitos humanos globalmente. Atento a esses benefícios, o Superior Tribunal de Justiça passou a disponibilizar decisões da Corte sobre temas de interesse internacional em inglês e espanhol. Os julgados incluem assuntos debatidos pela Comissão de Veneza e aqueles relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Exemplos de julgados que já podem ser conferidos nos dois idiomas incluem entendimentos da Corte sobre conteúdo impróprio na internet, obrigação de seguradoras em caso de condutor embriagado e alteração de nome de pessoas transgênero. Na página, é possível acessar o inteiro teor dos julgados, utilizar palavras-chave ou aplicar filtros por tópico e data. O conteúdo disponível está sempre sendo atualizado. Para acessar, basta entrar no portal do STJ no endereço internacional.stj.jus.br, clicar em Jurisprudence Search e selecionar o idioma na parte superior direita da página. É possível também favoritar os julgados de interesse para imprimir ou salvar utilizando o ícone Bookmarks, marcadores. É o Tribunal da Cidadania comprometido com a democratização do acesso à justiça no Brasil e no mundo.